Oi estilosa, tudo belezinha? Então tá bom! E hoje eu vim aqui responder uma tag, eu sei que essa tag é antiga pra caramba mesmo Mas eu resolvi responder ela, fazer ela, porque pra me sentir mais perto de vocês, pra vocês me conhecerem melhor também Então por isso que eu resolvi fazer ela, eu sei que ela é muito antiga, mas daí, resolvi fazer Ah, vamos começar? Vamos começar, gente Gente, essa aqui é a tag, né, como você já virou aí na descrição do vídeo, espelho, espelho, meio Então vamos começar, gente Primeira pergunta, você gosta do seu nome ou mudaria? Não, não mudaria meu nome, eu amo meu nome, tá? Como você chama? E eu falo, Morgana, ai meu Deus, nome de bruxa, eu falo sim, nome de bruxa Então assim, eu gosto muito dessa relação com meu nome de bruxa Tem gente que fala que também chama nome de fada e tudo mais Então eu gosto muito dessa relação, assim, com esse nome, sabe? Então eu não mudaria meu nome, eu gosto muito do meu nome, mesmo A segunda pergunta Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Ah, eu tô numa fase que eu tô gostando muito de mim Das atitudes que eu estou tendo, que eu estou tomando e tudo mais Então, e eu sou muito feliz nessa idade que eu tenho E eu acho que, tipo assim, quando tem muita gente, tá? Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que é mais nova e fala assim Ai meu Deus, mas ela é muito velha Querida, você vai chegar nessa idade também Só se você morrer mais longe Ai, não tem jeito, né? Mas todo mundo vai chegar numa idade de, tipo, 30, 40, 50, 20 18, e daí a gente não pode retardar isso A gente tem que simplesmente deixar isso Quando a gente fica velha, a gente fica velho corpo Normalmente, você deixar tudo velho, querida Terceira pergunta Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mola? Ah, eu gosto muito de ser morena Não reclamo nada Acho lindo uma cor que se eu acho assim Que se combinasse comigo pra me trocar era ruivo Eu acho o ruivo muito bonito Já tentei fazer pontas vermelhas no meu cabelo Quando o meu cabelo era maior Mas não deu certo Mas eu acho o ruivo muito bonito Mas eu sou muito satisfeita com o moreno mesmo De vez em quando eu ponho até umas mexinhas, né? Acho que eu devia te falar que era loira Mas eu só queria dar pra não ver nada Quarta pergunta E quanto a cor dos olhos? Azul, verde, castanhas ou preto? Gente, eu sou apaixonada por olho verde, assim Aquele verde meio empuxado pro mel, assim Eu sou apaixonada por olho claro Eu, né, acho que eu queria ter olho claro Só quem tem olho escuro aí Que vai entender isso A gente sempre quer olho claro É uma coisa impressionante Então minha vontade era de ter um olho verde Já com o meu, assim Acho que ficaria ótimo Seu cabelo é natural ou tingente? Bom, aqui em cima, né Ele tá natural Aqui a cor natural do meu cabelo E aqui embaixo tem a californiana Que é o descolorido, né? Mas sim, já pintei o cabelo Já não com tinta, tinta mesmo, assim Eu pintei o cabelo com tonalizante Uma vez que eu fiz mechas E a moça fez uma mecha muito aqui pra cima E eu fiquei muito loira E eu não gostei muito daquilo Então eu passei tonalizante Mas sim, já pintei o meu cabelo Mas agora o meu cabelo está da cor natural Sexta pergunta Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Gente, eu não vou mentir Eu não sou uma pessoa que se considera uma pessoa alta Eu tenho 1,66 Mas eu queria ser mais baixinha Porque eu queria usar aqueles saltos, assim, sabe? Tipo, tipo assim, sabe? Não sei, não tô conta de fazer Mas, né? Entendeu? Eu queria usar, tipo, o maior salto que existisse, assim Sem passar o meu marido Porque eu não gosto daquela sensação Que eu estou maior do que ele Então, sim, eu queria ser mais baixinha Sétima pergunta Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Mais magra, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus Acho que a maioria só quer isso, né? E como se diz o meu marido Eu vivo de dieta Então, assim, eu gostaria muito de ser mais magrinha Mas, graças a Deus, eu tenho o corpo perfeito Então, tá 100% Oitava Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu acho que eu sou os dois, né? Eu tenho os dias que eu estou mais menininha Mais delicadinha e tudo mais E tem os dias que eu já estou mais desencanada Estou mais estovada Estou mais druta Estou mais sem ação Entendeu, né? Acho que, na maioria de vocês devem entender bem isso aí Então, eu acho que eu sou as duas coisas Nona pergunta Você prefere usar calça jeans ou short? Gente, eu amo short jeans É sério Eu acho que tem vezes que eu até dou uma mudada Coloco uma sainha, um vestidinho, uma calça Pra dar uma variada Porque eu gosto muito de short jeans Eu me sinto muito confortável com short Então, short e um tênizinho all-star Fechou Décima pergunta Vestido ou saia? Eu acho que os dois Porque eu uso muito os dois Tem vezes que eu estou numa vibe de vestido Tem vezes que eu estou numa vibe de saia Mas eu acho que eu uso mais vestido do que saia Mas eu prefiro os dois Macacão ou jardineira? Jardineira, né? Já que a pessoa só usa short Então, lógico, eu escolhi uma jardineira Então, uso mais uma jardineira Prefere usar sapatilhas e saltos Ou tênis e chinelos? Eu acho que eu sou da alternativa de todos Eu tenho a fase da sapatilha Eu tenho a fase do salto Do chinelinho Sempre que eu estou com o pé doendo Em algum lugar Eu quero meu chinelo Eu desejo meu chinelo Então, chinelo e tênis Eu acho que eu uso tudo Eu não tenho essa coisa Tipo, não está para amar assim Antigamente mesmo Acho que uns 5, 6 anos atrás Eu era só salto Eu usava salto o dia inteiro Só que agora eu acho que eu estou mais na sapatilha Nos baixinhos mesmo Salto só quando precisa Mas eu uso tudo Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos Ou roupa e acessórios? Claro que é maquiagem e cosméticos, né gente? Claro que é uma paixão Então é claro que eu uso muito meu dinheiro nisso Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? É um caso sério Depois que você casa, você quase não sai de casa Você quer curtir sua casa Principalmente porque meio de semana, por exemplo Você trabalha, o marido trabalha E aí quando chega a noite e final de semana Você quer ficar quietinho Você quer curtir sua casa, seu marido e tudo mais Mas eu acho que não tem um papamar assim, né? Que eu me arrumo mais Mas eu acho que eu me arrumo mais à noite Então eu me pregueto mais à noite Me pregueto mais para sair Faço mais maquiagem Quando é de dia eu faço uma maquiagem mais simplesinha Não sei se é essa a pergunta, mas eu entendi Qual celebridade você gostaria de ser? Eu acho, assim Eu nem gostaria de ser Eu acho que eu só queria a cor dos olhos dela Que eu acho a cor dos olhos dela muito bonito Eu sei que não é verde, mas é azul Mas a Megan Fox, eu acho ela linda, maravilhosa Eu sei que ela não era linda, maravilhosa daquele jeito Mas eu acho ela linda, maravilhosa Então eu acho que eu gostaria de parecer com ela Não ser ela, mas só parecer com ela Se defina em três palavras Agora o bicho pega em três A primeira eu sei que é estressada Essa aí já fica gravada aí Porque eu sou estressada Todo mundo fala que eu sorri muito Então eu sou risona E vaidosa É, isso aí É, acho que é isso, gente Estressada, risona e vaidosa Essas são as três palavras que me definem mesmo assim Gente, então é isso Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês de tag Pra contar pra vocês um pouco mais de mim Pra gente ficar mais íntima Pra vocês me conhecerem melhor também Eu sei que a tag é um pouco atrasada Mas eu resolvi fazer ela porque eu achei muito legal E eu quero fazer mais tags assim também De ir respondendo Porque eu achei bem bacana mesmo Que é um jeito da gente Se conhece que é melhor Pra vocês me conhecerem Além da maquiagem Porque a maioria dos vídeos aqui É de maquiagem Lógico que o canal é voltado à maquiagem Mas eu resolvi fazer esse videozinho de tag Porque eu acho bem bacana assim, sabe? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar aquele joinha pra mim não Pra não saber se vocês curtiram esse tipo de vídeo ou não Se eu posso fazer esse tipo de vídeo ou não Comenta, compartilha Mostre o vídeo pras pessoas que ainda não conhecem meu canal E que não são inscritas aqui E se você também não é inscrito aqui Aproveita e se inscreve Tem dois botões por aqui assim Pra você se inscrever E ficar por dentro dos outros vídeos que virão por aí Então é isso, amores Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau